No silêncio quebrado pelos tiros O som da guerra do carro Com aglomerado na serra Descendo registrado por oradores com frequência Mas os bandidos continuam com a agenda E foi vivendo a vida louca que eu aprendi Que se tô de plantão na boca não posso sorrir Cara de mal pros alemão que só quer me atingir Ó o lucro desse vacilão não fez nada por mim Joga a luneta no cúlio que eu te corto de longe Mas Patrícia de VH quer ter meu sobrenome Eu já matei, já roubei, eu sou sujeito homem E se o diabo amassar o pão eu faço a mesa de pau com mim Tô tranquilo, estrategista pra poder usar o gás, senhor Habilidoso na troca de tiro O PH tá lindo E o PH tá pro conflito Tô tranquilo, estrategista pra poder usar o gás, senhor Habilidoso na troca de tiro O PH tá lindo E o PH tá pro conflito 01, vivendo, me apresento, corre louco Fumo memo, bebo memo, porque a vida é um supra 18 anos de idade, 24k de ouro Do Patinhas é o caralho mesmo, conquisto teu tesouro A vida tá demais, ai, nós pede, elas faz, ai Nota só em euro, mas as putas são reais É punta demais, pai Nós bate ela agora, veja, ai, a mista não sei que você se parou A vida tá demais, ai, nós pede, elas faz, ai Nota só em euro, mas as putas são reais Só tem um pouco, não dá demais, pai Nós bate ela agora, festinha, a luz pegando, festinha, a gente parou